Você vai precisar de uma caixa grande de leite condensado Duas caixinhas pequenas de creme de leite 200ml de leite líquido E uma xícara de leite em pó Você vai mexer todos esses ingredientes em fogo baixo Até ficar bem grossinho Que é a consistência que a gente quer Depois você vai colocar em um recipiente de vidro E colocar pra esfriar na geladeira Eu coloquei esse saquinho por cima Coloquei lá na geladeira por uma horinha mais ou menos E aí eu vim cortando os morangos Pode ser muitos morangos Quanto mais morangos melhor E aí você vai retirar o recipiente da geladeira Já vai estar frio e você mistura os morangos Eu coloquei bastante, depois eu piquei mais E coloquei mais ainda Isso aí já dá pra comer puro, fica muito gostoso E aí você vem com duas barrinhas de chocolate Que dá 200g Esse daí é o meio amargo Coloca um creme de leite só E vai colocando no microondas de 30 em 30 segundos Até derreter bem e ficar nessa consistência maravilhosa Eu coloquei chocolate meio amargo Mas vocês podem colocar ele normal Doce pra quem não gosta, certo? Eu gosto do meio amargo pra não ficar muito enjoativo E aí você cobre todo o creme branco com chocolate Decorei com morangos e coloca na geladeira Gente, fica bem durinho o chocolate em cima E o creme branco fica uma consistência de bombom Juro pra vocês, gente Fica uma delícia Se vocês fizerem ele, vocês não vão se arrepender Façam e depois me digam Me marquem, eu quero ver, tá? Comenta aqui se você gostou E aí E aí E aí